Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito especial com o tema volta às aulas, que vocês me pedem muito. Eu já fiz unhas decoradas, né, volta às aulas. E agora eu vou fazer um vídeo com muitas coisas. Tem maquiagem, volta às aulas, tem cabelo e tem looks, várias inspirações pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bem divertido o vídeo. Então vamos lá conferir. Antes de tudo, eu passo um hidratante com protetor solar ou somente protetor solar, porque é super importante cuidar da pele. Depois eu passo um BB Cream, esse daqui é da Natura Una. Eu gosto de usar no dia a dia, assim, porque ele fica mais leve, ele dá uma cobertura boa e ele tem vários produtos em um só. Eu também passo corretivo, vou usar esse daqui da Mary Kay, que eu adoro, é um dos meus favoritos. Então eu passo nas olheiras e nas imperfeições, você pode passar nas marquinhas de espinha, onde você quiser esconder. Eu vou selar tudo isso com um pó compacto da Eudora, eu adoro, mas eu vou passar só um pouquinho, assim, bem de leve. Agora eu já vou para os olhos, vou passar esse lápis universal da Vult nas sobrancelhas para preencher todas as falhas. Nos olhos eu vou usar esse lápis preto da Vult, que eu adoro, vou fazer um risco rente aos meus cílios superiores, tá? Até um pouquinho mais da metade. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra preta da Natura e vou esfumar o lápis que eu passei, deixar bem pretinho. Agora eu vou pegar um lápis roxo, esse daqui em Dice Berenice, e vou passar na minha linha d'água, porque eu quero que ela fique uma linha d'água mais colorida. Agora eu vou pegar essa outra sombra dourada, sombra mono da Natura Aquarela, e vou passar no cantinho interno dos olhos. Vou usar a nova máscara de cílios da Eudora, Turbo Duplo Impacto. Ela vem com duas pontas, uma é para você passar nos cílios superiores e a outra nos cílios inferiores. Eu gosto muito da Turbo 5.0 e agora esse lançamento também é muito bom, deixa os cílios bem separadinhos e bem bonitos. Como blush eu vou usar esse blush mosaico da Vult, que eu gosto muito, para dar uma coradinha nas maçãs. Nos lábios eu escolhi um batom da Avon Color Trend, na cor Malva Luau. Ele é um tom de rosa mais fechado. E está pronta a maquiagem, volta às aulas, gente. Uma opção bem fácil, prática, bonita e delicada. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, essa foi a maquiagem e agora eu vou ensinar um penteado. Na verdade, não sou eu, é o Thiago que vai fazer em mim. Mas vocês vão pegar certinho passo a passo e vamos lá, vai ficar bem lindo. É uma trança. Para fazer essa trança, desde cima, você pega uma mecha em cima e começa a trançar. Depois, em cada mecha que você vai trançar, você pega uma mecha na lateral e junta com a trança. Então é bem fácil. Quanto mais firme você deixar a trança, mais bonita ela vai ficar. E eu acho que é só questão de prática e treino mesmo, gente. Porque se o meu namorado, um homem, consegue fazer, nós mulheres também conseguimos, né? Como eu sempre falo assim para você, tanto nas unhas quanto na maquiagem, é só questão de treino e prática. E eu acredito que no cabelo não é diferente. Se você treinar e praticar, você vai conseguir sim. E eu acho que é um penteado muito legal para o colégio, porque prende bem o cabelo, fica bonito. Não vai atrapalhar na hora de você estudar, ele não vai ficar caindo no rosto. E também se você for praticar algum esporte, educação física, enfim, também vai ajudar para não ficar caindo no rosto, né? E está pronta a trança, gente. Ficou linda, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Vocês viram que namorado prendado que eu tenho? Olha a trança linda que ele fez, gente. Espero que vocês tenham conseguido aprender, tá? Eu vou tentar também aprender para eu fazer no meu cabelo. Outra hora eu falo para vocês se eu conseguir, tá? Mas qualquer coisa, ensina a mãe, a irmã, o pai, o irmão, sei lá. Aí está a prova de que o homem também pode fazer esse tipo de coisa. Vem aqui dar um oi, amor. Não, amor. Um oizinho, assim. Olá, meninas. Tudo bem? Como é que você aprendeu essa trança? Eu aprendi olhando na internet. Viu só? Olha, aprendeu olhando na internet. Ficou linda. Então, gente, agora eu já coloquei um look. Eu vou mostrar três opções, assim, de looks para vocês usarem nas aulas. Eu usei apenas uma blusinha, assim, pensando como se fosse o uniforme, sabe? No meu colégio, quando eu ia no meu colégio, eu podia usar a camiseta do uniforme. Embaixo, podia usar ou preto ou jeans. Então, eu tentei, assim, não fugir muito e fazer algumas opções divertidas para vocês usarem na aula. Vamos lá conferir? O meu primeiro look, eu usei uma camisa jeans e uma calça destroyed para deixar o look ainda mais despojado. Você pode usar uma calça azul ou preta para ficar mais adequado, né? Coloquei uma gargantilha no pescoço para ficar mais moderno. E coloquei óculos, gente. Olha só, fiquei com cara de nerd, né? Mas eu adorei. O meu segundo look é com saia, se no seu colégio for permitido. Eu acho lindo. Mas você pode usar shorts também, claro que não muito curto. Eu coloquei um kimono para incrementar ainda mais a produção. Coloquei um colar maior, porque eu acho bem bonito. Eu adoro investir nos acessórios. E nos pés eu usei uma espadrille, que eu acho bem fofa e confortável. E para o terceiro look eu usei calça jeans normal, a camiseta normal. Mas eu amarrei uma jaqueta bem colorida na cintura para ficar bem descolado. Coloquei um tênis mais baixinho. E a gargantilha também para ficar um look bem moderno. E é isso então, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Olha só, teve um monte de coisa. Teve maquiagem, cabelo, looks. Então tem muitas coisas para vocês se inspirarem. Também tem unhas voltas aulas. Se você não viu, vou deixar o link aí na telinha. No box de informações também está bem legal. E é isso. Não esqueça de clicar no gostei se você gostou do vídeo. De compartilhar com as suas amigas. De se inscrever aqui no meu canal. Para você sempre receber as novidades em primeira mão. E de me acompanhar nas redes sociais, é claro. Assim você fica por dentro de tudo que eu posto, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Parece uma olhadinha. Tipo, fazendo trança no teu cabelo. Não. Namorada bichona. Você não vai colocar essas coisas no vídeo. Sempre assim, ó. Tipo, na trança que vai passar, é só soltar. E pega junto daí uma mecha de cabelo. Até aqui atrás. Aí passa ela toda para o meio. Onde tu ia jogar trança. Só que tipo, quanto mais justinho for ficando, daí tipo, mais bonitinho vai ficando depois. Ai, amor, que lindo. Padlas.